Brian Peck começou a dar desculpas pra mãe do Drake falando que o Drake tinha que dormir na casa dele não, fica tranquilo que ele vai pra minha casa eu busco ele, a gente treina as atuações e aí ele ia pra casa do Brian só que ficava até muito tarde lá e aí o Brian falava, não, tá muito tarde pra eu levar ele agora e é perigoso ele voltar sozinho então pode deixar ele dormindo aqui que amanhã eu levo ele pra trabalhar pode ficar sossegada falando pra mãe do Drake foram nessas aí, quando o Drake tinha 15 anos que o Drake dormia num colchão ali na sala que ele tava dormindo e ele acordou com o Brian em cima dele fazendo coisas com ele e ele ficava daquele jeito ali assustado, com medo, com dor com um monte de coisa ao mesmo tempo ali e eram nessas idas ali que o Brian fazia ele dormir na casa dele que o Brian p***a do Drake tudo isso antes das gravações de Drake e Josh, tá? ainda durante o programa O Show da Amanda só que esses p***s foram ficando cada vez piores brutais e frequentes inclusive o Drake ele ficou bem emocionado quando ele tava falando ali no documentário na frente das câmeras publicamente tchau